Fui esquecido Fui esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então É Tati Pink Aham, aham Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga Me diga Me diga Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Te amei Eu te amei Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha Te amei sozinha Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia então Que vai sentir saudade da minha companhia Que vai sentir saudade da minha companhia Que vai потому que na minha companhia Que vai sentir saudade da minha companhia Que vai sentir saudade da minha companhia Puxa de uma vez Puxa de uma vez